E Fábio Toshiro Kikuta e a noiva Bruna Toshiro estavam com viagem marcada para o Japão antes do acidente que o matou no último sábado no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Fábio foi atropelado por uma BMW dirigida pelo influencer Vito Vieira Belarmino e não resistiu. A Su Rodrigues, que é amiga do casal, disse ao Metrópolis que eles adoravam viajar, tanto que o convite do casamento lembrava um passaporte. Toshiro era de família japonesa e os recém-casados iam conhecer o país em breve. A Su era, além de amiga, a responsável pela produção da noiva no casamento e disse que ela estava radiante no dia da cerimônia. Mas o que era para ser um dia feliz terminou em tragédia. Fábio foi atropelado enquanto atravessava a rua por uma BMW dirigida pelo influencer Vito Vieira. Vitor fugiu sem prestar socorro. Aqui no nosso canal do YouTube você encontra todas as informações sobre esse triste caso.